Então pessoal, continuando a aula de ontem, a gente tem que tomar cuidado quando amarzenar os resíduos sólidos para eles não ferirem o coletador. Então você precisa ter alguns critérios para armazenar e transportar esse resíduo. Então os resíduos que você vai coletar, os recipientes que vão coletar esses resíduos, eles têm que ser estanques, ou seja, não pode ter furo, porque se for um resíduo que tem fluido, ele pode vazar e pode contaminar. O recipiente tem que ser resistente, tem que ter uma resistência mínima contra quedas, que a gente fala pequenos choques, uma vida de pelo menos 10 anos, geralmente a gente usa latão ou plástico mesmo, contêiner de metálicos. E também ele tem que ter uma compatibilidade para poder ser transportado. Então, por exemplo, um exemplo muito comum são as caçambas. Então existe um caminhão específico para transformar, para pegar aquela caçamba de resíduos de construção civil. Então, algumas coisas que têm que ser levadas em consideração é que o, no caso a gente pode chamar o coletador, seria o lixeiro, o cara que fazia a triagem, ele tem que estar paramentado. Então tem que ter luva, capacete, óculos, bota, botina, que é chamado de EPI, que é equipamento de proteção individual. Eles devem estar recebendo treinamento continuamente. Geralmente, quem faz coleta seletiva são os catadores e eles trabalham sob regime de cooperativa de trabalho. Então eles não têm carteira assinada, eles não são seletistas, mas eles trabalham numa cooperativa, cuja ideia da cooperativa é que todos os colaboradores, os cooperados, eles dividam um lucro. Então, quanto mais eles produzem, mais eles ganham. Outra coisa importante também é o itinerário. Então, o caminhão que vai fazer o transporte do resíduo, ele geralmente não vai direto para o aterro, ele vai para uma área de triagem, porque aí nessa triagem os resíduos vão ser separados de acordo com a sua classificação. Lembrando que a classificação tem a ver com a periculosidade, né, que a gente já visto se o material é tóxico, inflamável, reativo, né, se ele detona ou não, ou patogênico, tá? Uma coisa importante também é que essas áreas de triagem, elas têm que ter licenciamento ambiental, certo? E tem alguns critérios. Então, por exemplo, aqui no estado de São, aqui no município de São Paulo, a maior área de triagem que nós temos ali na Armênia, próximo ali do Rio Tietê, alguns falam um ponto pequeno, né, então ali você tem uma área de triagem que separa o resíduo para levar para o para o aterro, tá? Então essa área de triagem, ela tem que estar de acordo com a legislação ambiental do município ou do estado, tá? Então, essa área de triagem, ela tem que ter o solo impermeabilizado para evitar contaminar, pisacabado, para poder evitar o contato do resíduo com o solo para não contaminar o lençol freático. Tem que ser uma área coberta, deve evitar o mau cheiro e também a chuva. E também as salas têm que ser fechadas com sistema de drenagem, né, canaleta, para evitar a água da chuva. Outra coisa importante também é o seguinte, essas áreas devem estar, elas devem ser identificadas com placas, né, devem ser bem iluminadas. O sistema de fiação elétrica, ele tem que estar bem instalado, não pode ter fiação exposta para evitar acidente, né, evitar queima, incêndio. E os materiais, eles têm que ser separados de forma criteriosa com a supervisão de um orientador. Então, a coleta desse material, geralmente, ela vai para o aterro sanitário, no local de triagem, vai para o aterro sanitário. Geralmente, o transporte é feito por caminhão, né, sistema rodoviário, que é o modal predominante no Brasil, né, quando eu falo modal, pode ser rodoviário, aéreo, né, ou fluvial, por navio, navegação, tá? Ele tem baixo custo para pequenas distâncias, agora, quando a distância é muito grande, aí fica muito caro por causa do preço do combustível, né. A capacidade de transporte dos caminhões é muito menor do que do, por exemplo, do trem, né. A gente sabe que a marinha ferroviária do Brasil, ela é muito extensa, porém, ela não, ela está muito deteriorada, ela não tem manutenção boa, então tem muitos trilhos que estão, é, não dá para fazer transporte ferroviário por causa da manutenção dos trilhos. Mas já foi comprovado que se a malha ferroviária do Brasil fosse usada integralmente, né, todas, a gente teria um ganho muito melhor, né, a logística seria muito mais dinâmica, tá? Então a gente fica mesmo no transporte de caminhão, né, e existem vários caminhões para transportar, então aqui dá uma falta que a gente tenha um caminhão que é específico, basculante, né, para carregar caçando, tá? Só que existem outros, né, então a gente pode ter, por exemplo, caminhão poligindache, que é para você transportar resídua granel, né, não corrosivo, como, por exemplo, entulhos pequenos, isopor, né, material orgânico que está apodrecido. Caminhão tanque, né, que nem aqueles, por exemplo, de combustível, né, que é para resíduo pastoso ou fluido, né, caminhão tanque com caçamba revestida, ele vai ter uma proteção extra, que é para produto corrosivo, para ácidos, e o caminhão com carroceria aberta, quando ele não é tanque, né, que é para transportar resíduos não perigosos que estão embalados, como madeira, móveis, ou até mesmo entulho, tá? Então, o que acontece? Quando você vai fazer o transporte para o aterro, a gente vai ter uma aula específica que é o seguinte, como você faz para dimensionar um aterro, tá? Então, pessoal, referente à destinação do resíduo, né, o tratamento, basicamente nós temos dois tipos, né, o aterro sanitário, que é a disposição dele em um lugar específico, e a incineração, né? Existem outros tratamentos, mas aqui no Brasil o mais comum é a disposição em aterro sanitário, tá? Mas a gente vai ter a incineração, que é uma ocasião onde não tem espaço, como eu falei na aula passada, que vai ser a decomposição térmica via oxidação, então você vai reduzir o resíduo em cinzas, tá? O problema é que você tem problema de emissão de poluentes atmosféricos, tá? Então ele fala aqui, ó, a incineração vai gerar efluentes gasosos da decomposição do resíduo, requer equipamentos de controle de poluição, como catalisador, ou filtros, né? A incineração também pode gerar efluentes líquidos provenientes dos equipamentos de controle de poluição, lavadores, né, que você vai fazer a lavagem, que a água vai ficar suja, então você vai gerar um efluente. Um esgoto, né? Resíduos sólidos como escória e cinzas, e material particulado pelos equipamentos, esse material particulado pode ser considerado perigoso, né, as cinzas, o resto da queima, né? Por quê? Por causa que a questão dos materiais originalmente periculosos, então a cinza continua periculosa mesmo depois do material ser queimado, então às vezes você tem que levar essas cinzas para o aterro também. Então, pessoal, a incineração, da mesma forma que o aterro sanitário, a sua implantação é muito criteriosa, né? Então ela não é permitida, por exemplo, para resíduos orgânicos que estão suspeitos de contaminação, como, por exemplo, solvente ou carne que está contaminada, tá? E também alguns materiais que têm composições químicas também não podem ser incinerados, como, por exemplo, o produto farmacêutico ou alguns pesticidas, porque ele vai gerar uma carga de polígrafo muito grande na atmosfera. O problema da instalação é que ela exige um aporte financeiro muito grande, ela tem um custo muito grande, né? E também você tem o custo de manutenção, né? Do maquinário, dos incineradores, tá? Eu não sei exatamente quanto é o custo a longo prazo, se você comparar a incineração com o aterro, tá? Eu não achei um estudo sobre isso, tá? Qual tem o melhor custo-benefício. Então aqui os tipos de incineradores, né? Como a gente tem na foto aí à esquerda, né? Esse é do tipo cilindro corrotativo que ele fica girando, né? Ao longo do eixo. Você tem o forno de injeção líquida, né? Que você injeta combustível. E também tem o forno de grado de móvel fixo, né? Então, aqui a gente tem uma figura esquemática do incinerador, né? Então como é que funciona? Vem aqui o caminhão, ele deposita o resíduo, né? E aí o que acontece? Ele vai ser armazenado aqui, ó. Número 1, né? Essa mancha verde. Depois o que vai acontecer? Aqui, ó. Número 2, ó. O que vai acontecer? Você vai ter aqui uma ponte rolante. Tá vendo aqui, ó? Ela desce. Ela coleta aqui um resíduo. Ela vem pra cá. E joga nessa rampa, né? Nessa rampa, o que vai ter? Vai ter um incinerador. Então aqui é onde acontece a queima propriamente dita, né? Aí depois você vai gerar o gás, né? A fumaça, né? Que aqui, ó. É o item número 4. Tá vendo aqui, ó? O item número 4 que é o quê? Que é a linha verde, né? Com a setinha. Então esse gás, ele vai pra onde, ó? Ele vai aqui, ó. Pra fora. Na chaminé, né? Ele vai ser expelido. Vai ser expurgado, né? Aí depois você vai ter o quê? Você vai ter aqui o item número 5, né? Que é o pré-aquecedor de ar pra gás, né? Como se você estivesse deixando ele pré-aquecendo, tá? Que é o número 5 aqui, ó. Tá? O número 6 é o... É o ar pré-aquecido, né? Então é o ar que vai... Que já tá quente antes de receber o resíduo, tá? Então aqui, ó. Número 7, ó. Aqui você vai ter uma comporta que vai jogar fora a escória. Que seria o quê? Que seria as cinzas, tá? O material queimado. O que sobrou, né? As cinzas. E aí depois você vai ter o quê? Número 7. Aí depois, ó. Aqui a gente falou a escória grossa, né? O que acontece? Mesmo quando sai a fumaça, você tem uma partícula muito fina que ela é carreada com um gás. Então, que é a escória fina. Então ela se deposita aqui, se comporta e também se pelida, tá? E aqui tem a chaminé. Existe também um sistema chamado land farming. Que é o quê? Que é muito parecido com a compostagem, né? Então, o que é a land farming? Ela nada mais é do que a atividade biológica que vai decompor o resíduo orgânico e transformando em adubo, tá? Então você tem aqui, ó. Você vai injetar ar, né? Então você tem aqui o solo contaminado. Você coloca aqui o material orgânico e vai injetar ar aqui, ó. Né? O que vai acontecer? Vai expelir gás, né? É um gás relativamente tóxico. E aí, só que você também pode adicionar nutrientes aqui, né? Um adubo. E vai acontecer o quê? Você vai decompor esse solo misturado com o resíduo orgânico e você vai ter um adubo, né? Que pode ser usado na agricultura, tá? Então ele fala o seguinte, ó. O land farming, os resíduos são incorporados na zona arábia do solo pela sua aplicação, a taxa e frequências determinadas, de modo que não ocorra a contaminação da água e do subsolo. O objetivo é promover a biodegradação para tornar os resíduos menos tóxicos, além da transformação e imobilização dos constituintes dos resíduos tratados. Então, na verdade, o land farming, o objetivo dele é você diminuir o grau de periculosidade do resíduo, tá? Então ele fala aqui, ó, que desde o final da década de 70, ele é usado para o tratamento de óleos, né? De refinarias de petróleo, né? E atualmente ele é usado em todos os tipos de indústrias. Então aqui você tem o solo sendo revirado, o material orgânico sendo revirado. Parece uma foto de plantação, né? De semeadura. Então aqui você tem os tubos de oxigênio que injetam o ar, né? E aí você tem a compostagem, né? A compostagem é muito parecida com o land farming, só que eu me equivoquei. O land farming, o objetivo dele não é girar adubo, né? É só diminuir o grau de toxicidade, de periculosidade do resíduo orgânico. A compostagem não. A compostagem, o objetivo dela é transformar o resíduo orgânico em adubo, né? Então ele fala que a compostagem é o processo de transformações de materiais orgânicos como palhada e strume, cavaco de madeira e resto de alimento utilizado na agroindústria. Este processo envolve transformações complexas de natureza bioquímica, promovidas por micro-organismos, né? Bactérias. Uma pilha de composto não é somente um monte de lixo orgânico. É uma forma de valorizar resíduos e dar uma função mais nobre, pois o processo de estabilização disponibiliza nutrientes para plantas, que é o adubo, né? Pela utilização do composto formado. Então ele fala aqui, ó. A relação custo-benefício que essa técnica oferece tem justificado no crescente interesse de números de municípios e ecologistas, tá? Então muitas cooperativas de resíduos trabalham com compostagem, tá? Então aqui você tem um esquema, um perfil esquemático de como que é a compostagem, né? Então na compostagem você tem que separar bem os resíduos, que só pode ficar material orgânico, material inorgânico, né? Sintético, como papel, principalmente metal e plástico, né? E vidro, eles atrasam o processo de compostagem, demora mais. Então você tem que retirar o material inorgânico, tá? Então ele fala aqui, ó, que a matéria orgânica restante, aproximadamente de metade, 50%, transforma-se em um fertilizante orgânico, que é chamado composto, que é o adubo, né? O composto é um produto homogêneo pasteurizado, com cheiro e aspecto semelhante ao da terra vegetal. É um excelente recondicionador da terra, pois é diretamente assimilado pelas raízes das plantas, tá? Então aqui nós temos essas fileiras de compostagem, né? Que são chamadas de leiras, né? Essas leiras são amontoadas aqui de material orgânico misturado com o solo, tá? Então aqui o que acontece? Isso aqui vai ficar por dias aqui com a ação microbiológica, né? Fazendo a decomposição do resíduo. Durante o processo não é um cheiro agradável, tem um certo fedor, tá? Mas ele passa depois, depois que termina fica com o cheiro de terra molhada, o mau cheiro diminui, né? Então muitas vezes na compostagem você pode triturar o resíduo ou revolver ele, né? Quanto mais você resolve, revolve, quanto mais você mistura, melhor fica o produto final, né? Mais homogêneo fica, tá? Então aqui a gente tem uma outra figura, né? Que é o fluxograma de uma usina de compostagem. Então aqui, ó. Chega aqui o caminhão com o produto orgânico, né? Com o resíduo, né? Na recepção. Aí o que chega aqui? Aí tem uma fileira aqui de catadores que eles vão fazer a triagem. Ou seja, a triagem é tirar o material inorgânico. Aí eles jogam para o nível 3, que é a trituração. Vai trituriar, triturar, mover tudo, né? Triturar e girar, né? Que a gente está aqui. Revolver. Trituração e revolvimento. Depois você vai ter um material mais homogêneo. Então esse item aqui vai para o item número 4 aqui, ó. Que ele vai ser prensado e estocado, né? Ele vai ser em cubos, tá? Esse material orgânico com o solo. Depois ele vai para o item 3, ele vai para o item 5. Que é o quê? Que é quando você vai criar as leiras, né? As fileiras lá, né? Que é o que a gente chama de compostagem propriamente dita. Depois vai ficar um tempo lá, alguns dias, né? Depois vai ter a ação microbiológica, né? Vai decompor e aí você vai ter o produto final, que é o composto, né? Aí o composto, o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo de peneiramento, né? Que aqui é o item número 6, né? Para retirar, às vezes, o material orgânico que ficou. E aí ele é ensacado, embalado, né? Que seria o item 7 aqui e vai ser aplicado na agricultura ou vai ser vendido, tá? Então aqui a gente tem uma outra figura, né? Um esquema um pouco mais sofisticado. Você vai ter aqui eletroíma. É o eletroíma aqui no item 3, né? Que é o sistema automatizado. Não precisa do... Quer dizer, precisa do coletor. Mas tudo que for metálico, né? Ele vai ficar crudado no ímã e facilita a filtragem aí, tá? E aí a gente vai também a vermo compostagem. Que você vai usar a minhoca para auxiliar na degradação, né? Porque a minhoca, ela é um verme e ela vai acelerar o processo. Ela vai digerir, né? A minhoca vai comer o material orgânico e vai digerir ele, né? Vai digerir ele, transformando ele no composto, né? Então ele fala que a compostagem de resíduos orgânicos, empregando as minhocas para a sua decomposição, é uma prática que se tem mostrado competitiva com o processo de compostagem convencional. Porém, oferece a desvantagem de exigir mais mão de obra, né? Porque você tem que coletar a minhoca e tem que ser uma minhoca de qualidade. Usar material triturado, porque o material não pode ser muito grande, então a minhoca não vai conseguir comer e digerir o material, né? E vai necessitar de áreas maiores, né? Uma vez que as pilhas, né? As leiras, elas vão ser mais baixas, né? Para não aquecer demasiadamente. Porque se você faz uma leira muito alta, você gera mais calor e aí a minhoca pode morrer, né? Então ele fala o seguinte, ó. Que é necessário 100 mil metros quadrados de um pátio para você produzir 100 toneladas de composto por dia. Então aqui você tem as minhocas comendo a matéria orgânica, né? Então ele fala o seguinte, ó. Que a diferença entre a compostagem e a vermicompostagem. Então composto é todo material orgânico decomposto por micro-organismo, né? Sem o auxílio de minhoca, né? Verme composto é todo material decomposto por micro-organismo e com o auxílio de minhocas. Mas o objetivo é o mesmo, né? Criar o adubo. Vantagem do composto e do vermicomposto, né? Ele pode ser usado para a fermentação de qualquer material decomponível. Pode ser usado para fins domésticos como industrial. Origina um produto de ótima qualidade. E quando aplicado ao sóleo, ele serve como fertilizante, né? Ele melhora o pH e também acelera a liberação de nutrientes, né? Para você afofar melhor a muda, né? E a raiz da planta se acomoda melhor. Então aqui você está com mão de obra de baixo custo. Não precisa ser uma mão de obra especializada, né? Porque o processo é simples. E também a compostagem serve como educação ambiental, né? Tem muitas cooperativas que se abrem ao público para mostrar o processo como efeito. E também a própria pessoa consegue fazer isso em casa também, né? Com leiras menores, né? Então ele fala que é para a educação ecológica. A vantagem do vermicomposto em relação ao composto. Então ele vai ter um material mais rico em nutrientes. Então é um adubo de melhor qualidade, né? O vermicomposto é mais rico em nutrientes do que o composto, né? Ele fala que não há necessidade de você revolver o material. Só tem que filtrar melhor antes. E permite a continuação da vermicompostagem sem a necessidade de aquisição de mais minhoca, né? Porque as próprias minhocas vão se procriando, né? A minhoca ela é um animal, né? Um ser hermafrodita. Ou seja, ela possui os dois sexos. Mas masculino e feminino. Mais diferenças, né? Ela pode oferecer várias fontes de renda. Então você vai oferecer o húmus, né? O húmus é aquela terra úmida de ótima qualidade para você plantar. Então em espaço pequeno é possível você obter uma quantidade de húmus. Pode fazer em casa. E quando aplicado no solo, ele melhora as propriedades químicas e físicas do solo, né? Prepara o solo biologicamente para melhorar a procriação também de minhocas, né? Então aqui a gente vai ter uma... Aqui a gente fala um pouco sobre o aterro, né? Então o aterro é um local, né? É uma escavação onde você vai depositar todos os resíduos, né? Tem aterros controlados, que é para resíduos perigosos. Os aterros sanitários não controlados, que são os convencionais, né? Então ele fala aqui que a disposição do resíduo no solo é fundamentada em critérios de engenharia. É uma obra de engenharia. Então você vai fazer uma escavação aqui no... É uma vala gigante. Você vai fazer uma escavação e aí você vai ter o quê? Você vai ter aqui vários materiais, como por exemplo aqui uma manta de argila, que vai ser uma impermeabilização. Para evitar o churume, né? Que o churume é o quê? É o... Vamos dizer assim, é o lixo do lixo, né? Aquele fluido negro, né? Que ele contamina o sol. Então o aterro sanitário tem uma vida útil, né? Ele é projetado de acordo com o tamanho da população, geralmente 30, 20 anos. E aí você vai compactando o resíduo, né? Vai compactando e aterrando ele. Por isso que o nome é aterro, né? Você vai aterrando, vai enterrando o resíduo nessa vala, em camadas. Vai chegar uma hora que o aterro vai ficar faceado, né? Nivelado com o solo, com o relevo, com o terreno. E aí você vai... Ele se acaba e você vai transformar num parque ou alguma outra coisa, tá? Então ele fala, ó... A disposição dos resíduos nos solos é fundamentada em critérios de engenharia, né? Em normas de operação específica que garantem um confinamento seguro em termos de proteção ao meio ambiente, né? Para implantar um aterro são necessárias diversas etapas, como a participação de uma equipe técnica, né? Como engenheiro, técnico de edificações, meio ambiente também. Então, quais são os critérios para implantar um aterro, né? Localização adequada, então você tem que estar longe de centro urbano, tem que estar longe de pelo menos 300 metros de um rio, né? Não pode estar próximo de aeroportos, então você tem tudo aí um critério, isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então ele fala que o aterro é a forma mais barata e de tecnologia mais conhecida para você armazenar o aterro sanitário, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, 60% do nosso lixo vai para o aterro sanitário que tem lá em Caeiras, né? Que ele fica aqui na região metropolitana, né? Só que o aterro tem algumas limitações, eles não servem para dispor resíduos periculosos, como inflamável, reativo, oleoso, pesticida, né? E esroto, né? Aí são aterros específicos. Então somente são resíduos que podem sofrer uma atenuação, uma degradação natural. Então ele fala que atualmente, pensando no modelo sustentável, a água indústria trabalha com métodos alternativos, aproveitando resíduos como matérias-primas, que é a reciclagem, né? Então, outras maneiras de aproveitar os resíduos é quando alguns resíduos de processamentos podem servir de material para outros. Exemplo, indústria da pele, como couro, vacuno, cordeiro, até animais mais exóticos, né? Como rã e peixe. Fruta, né? Você pode aproveitar a casca da fruta para fazer adubo, né? Ou para fazer compotas, né? E também para fazer aromas, tá? Para a indústria de gastronomia, né? Uma alta gastronomia. Então aqui é uma foto de um aterro, né? Tem várias camadas, a gente vai ver aqui na próxima aula, né? E aí a gente conclui a nossa aula, né? A aula de hoje e de ontem. A gente conheceu a classificação dos resíduos conforme a BNT. Eu vou falar das outras classificações conforme o CONAMA, que é ABCID na próxima aula, né? Os materiais são classificados, como a gente viu, né? Perigosos ou não perigosos. Perigosos classe A, não perigosos A e B, né? A são os materiais que se decompõem naturalmente, né? Que são os não inertes. E o B são os inertes que têm mais dificuldade para se decompor, né? São os materiais inorgânicos. A gente viu também a política dos 4R, né? Que é reusar, reciclar, recuperar, né? E também algumas formas de tratamento de resíduos, como incineração. E na próxima aula a gente vai ver os aterros. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Até semana que vem.